Até quando o cidadão vai aguentar? Pergunta com resposta diante dos casos de reação das vítimas contra os bandidos. Este é um dos nossos assuntos de hoje, você vai ver também. Há casos em que a revolta gera nova violência. Ocupação de solo é tema de discussão para definir propostas do plano diretor do município. Quadro Eu Vi e reportagens ajudam em problemas pela cidade. Hoje é quinta-feira, dia de ensaio geral aqui na TV Claré. E os convidados especiais são vocês. E o projeto do DAE vai produzir mais de 30 mil mudas para plantio em mata ciliar. Olá, muitos chamam de justiça com as próprias mãos. Sendo o caso ou não, a verdade é que a passividade das vítimas da violência tem diminuído cada vez mais, chegando a casos extremos. Só em Rio Claro são vários em que a vítima, se é que podemos chamar assim, mudou de lado. Uma população cansada de ser vítima. Uma população que não está pensando mais duas vezes na hora de colocar a própria vida em risco para defender seus direitos que diariamente são roubados por marginais. Não pensei em nada, eu fiquei transegurado, não pensei em nada. Eu peguei e fui em cima dele, segurei na mão dele e tacou o revólver na minha testa. Eu falei, obrigado, ele só me matou porque ele não quis me matar. Em maio deste ano, um empresário após ter a fábrica assaltada, perseguiu bandidos pelas ruas de Rio Claro para recuperar uma lote com mais de 30 mil reais que seria utilizado para pagar os funcionários. Ele atropelou um dos marginais e imobilizou até a chegada da polícia. A mãe da vítima chega minutos depois e, revoltada, chuta o homem que quase provocou uma tragédia em sua família. Uma população revoltada a ponto de fazer justiça com as próprias mãos. Após um assalto em uma loja em São Luís, no estado do Maranhão, um bandido de 29 anos foi amarrado em um poste e espancado até a morte por moradores. Um adolescente que também participou do assalto foi apreendido depois de também ser agredido pela população. Ele só sobreviveu porque se fingiu de morto. Fato semelhante quase aconteceu em Rio Claro na última terça-feira. Pessoas, proprietário e mais três funcionários de uma loja de materiais elétricos foram rendidos por dois bandidos. O descuido de um deles, ao deixar a arma cair no chão, chamou a atenção das vítimas, que perceberam que o revólver era de brinquedo. Os marginais fogem, mas um deles é pego. Ele apanha antes de ser imobilizado. Pessoas começam a se aglomerar na rua. A polícia chega e prende o bandido. O comerciante que foi roubado afirma que o desfecho poderia ter sido diferente. O pessoal queria linchar realmente. E eu segurando ele para a polícia chegar, a intenção não era também matar ninguém. Ninguém tem que tirar a vida dos outros. Mas só que tem que ter justiça. A gente não pode tirar a vida de um ser humano. Só que tem que ter justiça. Só que a população queria linchar realmente. O bandido, por ter apenas 17 anos, foi levado à delegacia e liberado. Já o trabalhador seguiu a sua rotina. Agora, com a companhia do medo e o sentimento de impunidade. Eu trabalho de segunda a segunda para sustentar a minha família. E um vagabundo desse rouba e já está na rua. Qual que é a lei do nosso Brasil? Pergunta difícil de responder comigo aqui. O Adriano Marque. Ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB aqui de Rio Claro. Adriano, dá para responder essa pergunta da vítima da violência? Para onde vai este Brasil? Qual é a lei? Primeiramente, agradecer mais uma vez o espaço aberto para que a OAB esteja presente, em contato com a comunidade. Então, a toda a equipe da TV Claré, que está sempre recebendo a gente com maestria. É a equipe de primeira e reportagem também sempre de ponta. É um momento importante. Apesar da corrente querer calar a mídia, existe uma corrente forte. Eu acho que nesse momento a mídia vai ter um papel, mais uma vez, fundamental em tentar, não é esconder a matéria, mas a gente precisa dar uma desafogada nos ânimos da comunidade. Por quê? Nós não podemos retroagir à época medieval. A justiça privada, ou seja, essa aí é feita com as próprias mãos, ela não é compatível com a postura moderna. Apesar da gente sentir também, às vezes, vontade de fazer com as mãos. O problema é que nesse momento, essa vítima, esse é um fator preocupante, nesse momento a vítima pode se tornar ré, inverter o papel. Só que tem um grande detalhe. O cara que se dispõe a ser bandido, vagabundo, ele não tem o que perder, entre aspas. Então ele vai para o que vier. Se arrisca. Cana, morte, apanhar, linchar. Mas a vítima não. Nós estamos falando de um trabalhador que está aí pagando seus impostos, fragilizado e pode se tornar ré ou sim. Endereço certo, fixo. Ele sim vai sentir o peso aí do que a medida jurídica representa para um cidadão de bem. Então as coisas precisam ser colocadas no lugar. Até porque, de certa forma, a justiça brasileira é um pouco paternalista com a vítima. Eles chamam de vítima social, que é o bandido. De certa forma, acontece um pouquinho. A gente acompanha aí as punições. Como você falou, o réu, cidadão, talvez a punição seja mais severa. É, porque mesmo que o cara pegue cinco anos de cadeia, para o maior, para o menor, aí é uma internação de três anos, que isso não ocorre. Não ocorre. Não ocorre. Se ocorresse, seria importante. Discuta-se tanta coisa paliativa, mas a prática é diferente da ilusão. Aí a gente verifica esse contexto. Obviamente que a comunidade está cansada, fatigada. O Estado precisa começar a resgatar a autoridade. Não é autoritarismo. É autoridade. E o respeito. Falta de omissão aí, né? Em especial o Estado político, que perdeu completamente o respeito. Então isso é culpa de um sistema que está completamente defasado. Olha uma pesquisa interessante aqui, Adriano, vou chamar a atenção. A informação divulgada hoje em São Paulo, diz que a violência assusta 56% das crianças e adolescentes. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo identificou essa opinião dos jovens. Os dados são aí indicadores de referência de bem-estar no município. E só para ter uma ideia, 61% disseram ter medo de assalto e roubo. Está aí a informação para você conferir. 56% tem medo da violência. 33% se sentem inseguros com tráfico de drogas. 21% tem medo de sair à noite. Poxa, sair à noite. Imagina a situação. E 20% dos jovens afirmaram só ter medo da polícia. No caso da polícia, ser um pouquinho mais truculenta aí no caso. Aí entraram também acidentes de trânsito, racismo e preconceito como índices menores. E aí o que a gente fez? A gente foi às ruas, isso lá na Grande São Paulo. Nós fomos às ruas aqui em Rio Claro, saber da população daqui o que eles pensam sobre esse assunto. E em Rio Claro, a situação não é diferente. A violência é o que mais assusta e deixa os entrevistados apreensivos. Saída de banco, essas coisas. Hoje em dia está cada vez pior, né? Assalto, agressão. Fica mais preocupado, fica mais atenta. Você cria a tua família num lugar inseguro, você fecha ela em grades com cerca elétrica, aí você cria uma pessoa já com insegurança, você já cria a pessoa com medo do mundo. É, Adriano, parece que a população chegou num beco, né? Ela está acuada. Tem como cobrar do Estado melhorias e providências? Veja bem, é que se a gente entrar nesse assunto, é enxugar gelo. Até porque o cenário brasileiro é sempre o mesmo. Troca a ala B para a ala A, a ala A vem no poder, a ala B já está se preparando para retomar e fica o mesmo cenário, o mesmo político. Nós, como comunidade, teríamos o poder do voto e mudar essa realidade. A gente mantém esse bando de gente ineficiente, que aliás é um princípio constitucional. O artigo 37, ele fala do princípio da eficiência, entre outros princípios. E a gente vê que o Estado não é eficiente. O Estado não é eficiente em colocar escola decente e manter o cidadão o dia todo trabalhando ou estudando. O Estado, ele cria leis que vai contra o próprio sistema. O Estado, ele cria muitas vezes uma legislação que, além de ser utópica e hipócrita, enquanto isso, a sociedade vem sendo prisioneira do medo e a gente se inclui nisso. Minha casa, ou melhor, casa dos meus pais, meu pai é cadeirante. Sete vezes eu tive visita de extraterrestre, vamos dizer dessa forma. Sete assaltos. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, a sensação do medo e depois a sensação de impotência. Esse cidadão que teve o comércio dele assaltado, certamente hoje não é só do medo, é de impotência. E essa impotência, essa sensação contínua de impotência, tem despertado esse lado animal do ser humano. E aí, mais uma vez, o Estado ineficiente não é capaz de dirimir isso. E o problema de tudo isso, voltando à questão da mídia e a importância, ontem um amigo disse o seguinte, muitas vezes, hoje com internet, com facebook, whatsapp e tudo mais, muitas verdades acabam sendo descredibilizadas. E muitas mentiras levam à tona esse ódio humano, a ponto de uma senhora, mãe de família esses dias, em razão de uma confusão, a mulher não teve direito de defesa, ela foi morta. Foi aqui no Estado de São Paulo, num bairro mais simples, acharam que fosse a mulher, a comunidade linchou essa mulher e matou essa mulher. Então é o outro lado dessa justiça com a própria mão, a justiça privada. É perigosa. É perigosa isso aí. A gente chama atenção para isso. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio Claro Notícias. Sempre à disposição. É uma matéria que dá muita polêmica e muita discussão, mas sempre à disposição. É uma matéria que a gente precisa, sim, destrinchar e começar a cobrar dos governantes. E deixar esse pessoal numa situação que eles comecem a mudar a postura, de uma forma pró-ativa, porque eles ficam sempre na defensiva, justificando, passando para o outro a responsabilidade. E eles estão vendo que a culpa desse regresso social é da política empregada no nosso país. Maravilha, Adriano. Muito obrigado mais uma vez. No próximo bloco, o assunto é política. Vamos falar aí sobre mudanças na última semana, na base do governo e também da aprovação da presidente Dilma Rousseff. Já, já, no Rio Claro Notícias.